Gente, hoje eu vou jogar aqui um lobby que ele parece normal, né? Tá tudo ok aqui! Mas, quando a gente dá play, temos uma historinha aqui de uma menina olhando o lobby e ela disse Eu odeio cores! Eu quero que todas vão embora! E ela simplesmente aperta um botão e todas as cores somem! E agora, o lobby é um parkour em preto e branco! E gente, hoje eu vou jogar esse lobby aqui então! Vai ser um desafio bem diferente, porque eu acho que eu nunca joguei na minha vida um lobby em preto e branco! E vocês? Já comentei e se inscrevam no canal, hein? Então, bora lá! Então, vamos ver aqui, ó! Use a cor de plataforma vermelha! Bom, a gente vai ter que adivinhar aqui! O ruim, que eu não sei o tom do vermelho! Se fosse vermelho forte, pode ser, tipo, o bloco mais escuro! Mas, a gente descobrindo um... A gente já acerta todos! É, eu já comecei... O que é isso, mano? Que susto! Ai, eu não vou olhar pra baixo, não! Tá, pelo que eu entendi, é o mais fraquinho! Então, esse aqui é o fraquinho, esse aqui é o fraquinho e esse aqui é o fraquinho! O bom, que se tiver mais caso com o vermelho, eu já vou saber que é o bloco mais clarinho! Vamos lá, agora nós temos que caminhar na linha amarela! Bom, essa aqui tá muito escura pra ser amarela, né? Essa aqui tem cara de ser amarela! Essa aqui, sei lá, gente! Não faço ideia! E essa aqui, bem clarinha! Olha, eu acho que a amarela, gente, vai ser a cor mais clarinha possível, né? Que depende do amarelo! Então, eu vou chutar nesse aqui! Acertei! Boa, gente, já começamos bem, tá? Agora o verde! Eu acho que o verde não vai ser nem tão claro e nem tão escuro! Gente, será que é esse? Nossa, se eu adivinhar... Gente, eu juro que aqui eu não passei! Meu Deus, ok, tá! Eu tô achando fácil, né, querer me agabar... Ok, eu tava falando... Gente, eu me desconcentei! Mas eu tô achando fácil! Mas vamos ver que ali tem mais, né? Aqui eu só errei porque eu me desconcentrei e me joguei no bloco errado! Tá, o vermelho é o que mata, eu acho! Tá, o vermelho era o mais clarinho! Então, eu vou nesse! Ok, esse aqui é o mais clarinho! Gente, eu tô ficando já... Já tô ficando sem enxergar aqui daqui a pouco! Tá, é o vermelho que mata! Quase que eu fui! Eu pensei, é o vermelho que mata, é o vermelho que eu tenho que passar! É o bug da mente! Ok, é o escuro! É o escuro! Tá, nessa aqui, o azul vai fazer você cair! E agora, qual que vai ser o azul? Eu acho que o azul é o forte, gente! Será? Eu acho que é! Nossa, gente! Eu tô profissional em cores, pensava o que eu disse, né? Gente, eu tô caindo! Ai, eu tô com medo daquele bicho lá embaixo! Gente, é bicho estranho! Credo! Tá, era esse aqui, né? Gente, aqui tá ficando um pouco difícil! Porque tá dando umas sombras ali, não dá pra saber! Tá, a porta verde é pra vencer! Verde? Pior que não faço ideia! Acho que é esse! Mentira que eu acertei! Eu tô um pouco chocada! Tá, qual que era aquele ali? Era o mais escuro, não era? É! É só ir reto, gente! É só ir reto! Nossa! Pera! Acho que aqui era um tom de verde diferente, mas eu consegui! Nossa, eu deveria ter memorizado quando eu tava no início do jogo, né? Que daí tinha a menina falando e apareceu todas as cores do mapa, mas tudo bem! Siga as bolinhas amarelas! Ok, o amarelo é o mais fraco! Ah, gente! Muito fácil! Eu tô profissional nisso aqui já! A plataforma azul balança? Não sei se é literalmente balança! Gente, eu não quero ver spoiler, mas pera! Deixa eu ver o que a outra faz, que agora eu fiquei... Ah! Tá, era pra passar na azul mesmo! Ai, gente, eu não quero olhar pra baixo, não! Não quero ver aquele bicho, não! Ok, eu vou nas mesas escuras, então, só pra garantir! Pule tudo menos o ver... Como é que é? Gente, eu não sei em inglês! Eu não sei se é que é alguma coisa vermelho, tá? Será que é pule tudo menos o vermelho? Tá, eu acho que sei lá... Não sei, gente! Não entendi essa aqui, mas eu vou passar aqui porque tá dando certo! Ah, aqui parece um perco normal mesmo, galera! Não faz muito diferente! Diferença diferente! O verde é o... O verde é o mais ou menos, que não é nem tão escuro, nem tão claro! Então eu vou ficar esse! Agora lascou, gente! Agora lascou! Eu acho que é esse... Esse do meio, esse do canto e do canto de novo! O céu é azul! Ai, gente, tá até piadinho aqui! É isso mesmo? Gente, o azul é mais escuro! Nossa, aqui tá ficando um pouco... Gente, eu já não tô enxergando mais nada, sabe? Eu tô ficando um pouco cega aqui porque tá misturando tudo, sabe? O sol é amarelo! Gente, a dica tá bem fácil! Será que quando a gente chegar no final vai voltar as cores? Eu espero, hein? Ai, caí! É qual? É amarelo, velho! Ah, é o mais clarinho! Eu esqueci desse detalhe! Ok! Rosas são vermelhas! Calma! Vermelho? O vermelho era esse aqui, né? Acho que era esse aqui! Ok! Ah, eu ganhei um emblema! Boa, gente! Rosas são vermelhas! Violetas são azuis! Se você não se inscrever... Eu não sei! Gente, eu não sei rimar! Se você não se inscrever... Você não vai... Ganhar Robux! Ah! Deu boa, gente! Demorei, mas consegui! Verde e azul não matam você! Ok! Qual que são verde e azul? Esses dois! Não! O quê? Como assim não é? Oxi! Eu vou no verde que eu sei que é o mais ou menos! E agora? O azul é bem escurão, né? É! O verde é o mais ou menos... Não, gente! Nossa! Tá ficando difícil, hein? Calma que eu já até me esqueci aqui do caminho! Pera, esse aqui, aqui... Já vem pra cá... Pra cá... Tá! Se eu fui nesse, eu vou nesse! E vou chutar o mais escuro! Aê! Deu boa! Amarelo, azul e vermelho! Será que é a sequência? Eu acho que é a sequência! Amarelo... Tá! Esse aqui... Eu acho que esse aqui é o verde... Errei! Ai, gente! Eu não quero olhar pra aquele bicho lá embaixo, pelo amor de Deus! O meu desafio tá sendo mais não olhar pro bicho do que passar isso aqui! Era que cor mesmo, gente? Gente, minha memória é ruim! Amarelo, azul e vermelho... Ah, aqui é azul! É o mais escuro! Por isso, gente, eu tô molhando! E o vermelho, né? O vermelho é esse! Aê! Escolha o seu destino! Tá! Meu destino, gente! Ah, são parkour diferentes? Ah, eu vou no meio, gente! Não sei por quê! Mas eu vou no meio! Aquele parece fácil, mas não sei! Escolha o verde e vá pra casa! O verde é esse, né? Oxê! Mas não era mais um... Gente, eu tô ficando confusa já! Calma! Eu vou de novo nesse, só falta ser pegadinha aquele e eu não consegui passar! Calma! Tá, o verde ou esse clarinho... Ah, tá! Vamos ver, tem um escorrega! Será que a gente vai ter que escolher o escorrega certo? Escolha qualquer escorrega! Tá, eu vou confiar, vamos no meio! Ai, meu Deus! Era troll! Era troll! Que ode, gente! Gente, não! Vamos ver se esse vai, né? Ah, esse foi, esse foi! Nossa! Ok! O vermelho é melhor! Vermelho... Gente, eu já não tô sabendo mais! Eu só vou, sabe? Eu só vou, eu acho que é esse aqui e esse aqui passei! Nossa, eu fui no instinto agora! Caminha no azul pra não matar você! Ah, tá! O azul acho que é esse grandão aqui! Deixa eu virar a minha câmera porque eu não quero ver aquilo, não! Que bicho lá, gente! Oxi, como é que eu encostei? Não sei! Gente, que bugado, cara! Tá explicado! Nossa, que sorte que eu ainda tô meio que renascendo aqui! O azul é o mais forte! Então aqui eu vou ter que ir nesse e nesse aqui! Ah, gente! Não é tão difícil assim! Duas cores formam laranja! Duas cores formam laranja? O quê? Azul e amarelo... Gente... Não, azul e amarelo faz verde! Azul e vermelho? Ixi! Ixi, gente! Eu não sei! Qual que forma o laranja? Nossa, agora me pegou! Tá, eu acho que é o mais clarinho e o mais forte! Eu vou tentar ir nessa! O mais forte, o mais forte... Tá, o mais clarinho e o médio! Não é tão forte assim também! Tá, esse aqui... Aqui... Aqui, ó! Acho que já deu o caminho, gente! Ai, foi, foi, foi! Ai, deu certo, galera! Luz verde? Como é que é? Ah, tá! Verde! O verde é o mais escuro! O verde é o mais escuro! Vamos lembrar... Oxi! Tá, esse aqui eu acho que eu acertei no susto! Tá, vou nesse aqui! Nesse aqui! Eu vou no claro, galera! Eu passei no escuro e eu morri! Ai, eu não sei mais nada também! Eu já me perdi nessa história! Não tem checkpoint? Tá, eu vou ter que voltar tudo de novo! Pera, aqui nesses aqui foi o mais clarinho! Clarinho! Esse aqui também é clarinho! E ali em cima é o escuro, então! Ai, gente! Que difícil! Escuro! E agora? Vou no escuro! Tá, esses aqui eu acho que vai ser escuro, gente! Eu acho que tem dois tipos de verde! Quatro letras nessa cor! Azul! Blue! Blue! Azul! Eu acho que é azul! E o azul é o escuro! Tá? Nossa, gente! Esse óbvio aqui tem que pensar pra passar, hein! Porque é difícil! A última cor! Aqui tem um ponto de exclamação azul! Então, eu vou chutar o que tem a ver com isso e eu vou nesse aqui! Eu acho que era isso, hein! Oposto do vermelho? O quê? Oposto do vermelho? Como assim oposto do vermelho? Ah, eu acho que é verde! Se o negocinho tá escrito em verde, hoje é esse? Nossa, errei, gente! Não tô sabendo mais o que que é verde, o que que é amarelo, o que que é azul! Ai, mentira que eu vou ter que passar de novo! São três! Ai, meu Deus! Tá, esse aqui... Esse... A primeira cor? Ah, a primeira cor do O.B. Era vermelho! Esse aqui? Esse aqui! Chegamos no final! Você fez um bom trabalho! Chegamos no final! E as cores não voltaram! Gente, eu não tenho cores ainda! É isso mesmo? Que isso, galera! Um portal pra outra dimensão aqui! Nossa! Aqui tô dançando... Será que se eu voltar as cores voltam? Não, eu simplesmente caio aqui embaixo de novo! Mas, pessoal, esse vídeo é o de hoje! Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal! Usa o Master Code Panda quando for conquistar o Roblox ou prêmio! É isso! E até o próximo vídeo! Tchau, tchau! A nova coleção da loja já é um sucesso com estampas das músicas mais famosas do canal! E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis! Siga o Instagram, arroba loja Natasha Panda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos! Um big beijo fantástico! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.